Na quinta-feira, o dia começa com nevoeiros entre a madrugada e o início da manhã, concentrados na região do Meio Oeste, Planaltos e Vale do Itajaí. Ao longo da manhã, eles se dissipam rapidamente, dando lugar ao predomínio de sol. Os ventos sopram de quadrante norte, com intensidade fraca moderada. No amanhecer, as temperaturas variam entre 6 e 8 graus dos Planaltos e Meio Oeste. Com valores pontualmente menores nas áreas de baixada. Nas demais regiões, variam entre 10 e 13 graus. À tarde, como nos dias anteriores, as temperaturas sobem rapidamente, aproximando dos 29 graus nas áreas do extremo oeste, oeste e litoral sul, e variam entre 22 e 26 nas demais regiões. Acompanhe as atualizações da previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no nosso site e mídias sociais Para receber os nossos alertas por SMS, envie uma mensagem de texto sem custos para 4199, com o número do seu CEP. Da Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Defesa Civil, somos todos nós! Abertura de Abertura Legenda Adriana Zanotto